Me Conheces Me Amas Teu Amor é bem Maior Do que eu possa imaginar Não Quero Ser Só Apenas o Teu Servo Quero Atrair Teu Olhar de Amor, Senhor Eu Venho a Ti Como um Filho que Te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti Nos Teus Braços Eu Quero Descansar Correndo irei Pra Te abraçar, meu Pai Coisa Minha Herança, meu Pai Razão da Minha Vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu Quero Estar na Casa do Pai Comer em Tua Mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Vivo só para Ti Me Conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me Amas Seu Amor é bem Maior Do que eu posso imaginar Não Quero Ser Não Quero Ser Só Apenas o Teu Servo Eu Quero Atrair Seu Olhar de Amor, Senhor Eu Venho a Ti Como um Filho que Te ama Tudo o que eu quero É estar perto de Ti, Senhor Nos Teus Tratos Eu Quero Descansar Correndo irei Pra Te abraçar, meu Pai Coisa Minha Herança, meu Pai Razão da Minha Vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu Quero Estar na Casa do Pai Volver em Tua Mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para Ti Vivo só para Ti Vivo só para Ti Eu Quero Vivo só para Ti Bom A Mesa, meu Pai Essa é a minha herança, Meu Pai Razão da Minha Vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa noitais Comer em tua bênção, meu pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estar Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida Transforma minha vida Depois de quatro dias Depois de quatro dias ele Oh, só Jesus faz isso Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Senhor de Deus Que me é que tu a vencer Senhor de todo o bem Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo poder Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Me faz um velar Me toca nessa hora Me chama para fora Remove, remove a minha pedra Aí é onde você está na sua casa Levante as suas mãos ao Senhor Me diga pra Deus Senhor, tu és aquele que pode fazer milagres Coisas impossíveis acontecerem hoje Tu és o mesmo hoje E será eternamente Chame por Ele Chame por Ele Grite por Ele Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Senhor, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Me toca Agora me chama Para fora Ressuscita-me 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 Senda-me, Senhor Ressuscita-me E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache forte Então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as éguas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o mal Eu quero ser o santo Da maneira que Te agrade qualquer hora Que empolgueja Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Solta-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o mal Eu quero ser o santo Eu quero ser o santo Na maneira que Te agrade Com a memória E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me, Senhor Transforma-me, Senhor Enche-me, Senhor E usa-me E usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Chegada Em qualquer lugar E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida E usa-me Senhor Jesus E usa-me E en excluce Segunda-me Quebranta-me Isso é o Quebranta-me Feliz Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucuras, tristezas eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecados do chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Perão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou 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 Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar É o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 ah Alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Mesmo sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca A estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Ampliar o ambiente Consertar os defeitos pra você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Espírito Santo Começa essa obra Tu és meu construtor Tira tudo que é velho Clareia a casa Preencha as lacunas E fazendo morada Trabalha Espírito Santo Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E passar morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer forma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Oh, 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 oh Yeah, yeah Oh, 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 oh A casa é fraca A estrutura é pouca Pra você morar Ai, ai Mas pode mexer na estrutura Ampliar o ambiente Consertar os defeitos Pra você ficar Oh, 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 oh Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E passar morada Trabalha o Espírito Santo Na minha casa Se precisar fazer forma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, ai Oh, oh, oh Fazer morada Oh, 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 oh Fazer morada Deixou os céus Pra me encontrar Aqui não é O seu lugar Um amor assim O mundo não conheceu Aquela cruz Se entregou O teu perdão Me alcançou Um amor assim O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Levou sobre si Pecado e dor Venceu a morte Ressuscitou Um amor assim Um amor assim O mundo não conheceu Um amor assim O mundo não conheceu Levou sobre si Pecado e dor Pecado e dor Venceu a morte Ressuscitou 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 Um amor assim O mundo não conheceu No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus Deixou sua glória Morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus Tu és Jesus Filho de Deus Ressuscitou Exaltado Engrandecido Seu nome é Santo Seu nome é Santo Poderoso é E não há nada Que apague o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Seja exaltado A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Para inspirar cada detalhe da tua vida Para preparar coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada máquina te deixada te ensinou Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olhar você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão Me disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias nublados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda De tudo ele cuida Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda De tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você entender É pra você Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Onde eu Te encontro Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Eu confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz em Coro em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz hino em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória quero ver Tua voz e cor em meu ser Tua voz e cor em meu ser Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Nós clamamos Que desce como fogo Vem, vem como em pentecostes E enche-me de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes Oh, 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 oh Que desce como fogo Vem comer, vem ter costes E enche-me de novo Existe um lugar na fenda da rocha Bem junto a Ti, em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença É o lugar onde eu quero habitar Existe um lugar na fenda da rocha Eu quero estar bem junto a Ti Em Tua presença Em Tua presença Existe um lugar aconchegado ao Teu coração Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença É o lugar onde eu quero habitar Eu quero estar e mergulhar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar e mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor A CIDADE NO BRASIL Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Então vem me incendiar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Teu amor Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos glória 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 Meu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Sua bondade em todo o tempo me seguirá Posso olhar para os montes e ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Grande amor Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje pra sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Até o fim Hoje pra sempre Sempre me guardarás Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Grande amor Me transportou pra salvação Grande amor Grande amor Seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vestes limpas me entregou Grande amor Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Quem manda o Cristo Me prostro a Deus Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como o sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Quem mando o que estou Que queima em meu ser Que queima em meu ser Tu és meu Senhor Santo salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo salvado Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Em nada Em nada que os meus olhos Possam ver Mesmo que Esse mar Não abra eu Ainda te darei Tudo que sou Pra o seu louvor Tudo que sou Tudo que sou O que sou Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu Eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que Esse mar Não abra eu Ainda te darei Tudo que o mar levante E a terra estremeça E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma Eu te adorarei Eu te adorarei E 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 eu te adorarei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E 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 quando Tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu Te convido a em mim confiar Eu sou o Teu Pai Sou o Teu abrigo Eu sou o Teu Deus Teu melhor amigo E quando Tu chegas, tudo muda A tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu Te convido a em mim confiar Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a em mim confiar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor Para te encontrar Tudo o que tenho e o que sou Derrama aos teus pés Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover Transborda-me Te amo, teu poder Sopra teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a tua glória Oh Deus Preciso te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover Transborda-me Transborda-me Preciso te sentir Preciso te sentir Deixe o céu descer Deixe o céu descer Oh Je είναι Amém 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 Santo Espírito Amém Amém A queimar os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Com o vento de poder Santo Espírito Venha a queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como o vento de poder Santo Espírito Venha a queimar Nos corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como vento de poder Como vento de poder Como vento de poder Como um vento de poder Como um vento de poder Já posso ouvir o som do sal Ecoa em nós como um vento de poder És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu E eu só quero estar aos Seus pés Ouvindo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo que eu preciso E eu só quero estar aos Seus pés Na tempestade Sei que és meu Escondejo E eu só quero estar aos Seus pés 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 Sei que estás aqui, amado Sua voz é bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me amarei, nada temerei O meu fundamento és tu Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio em ti Refúgio e fortaleza, tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Quem me amarei, eu nada temerei O meu fundamento és tu Jesus Minha provisão Minha provisão Minha provisão A voz de salvação Tá sempre confio em ti Existe Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio a dor Tu me lembrou Tu me lembras Que fino sou Posso confiar Que fino sou Posso confiar Em te descansar Em te descansar Tu me guias Por seu favor Por seu favor Não me amarei Não me amarei Eu nada temerei Meu fundamento és tu Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio Pra sempre confio Em ti Em ti Jesus Em ti Jesus Não me amarei Eu nada temerei Eu nada temerei O meu fundamento és tu Jesus Minha provisão A voz de salvação Pra sempre confio Tei 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 te Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Em Teu nome iremos Profetizar Profetizar Aos céus abertos Sobre este lugar Derrama a Tua Chequina Em Ti a poder Pra curar e salvar Em Teu nome iremos Em Teu nome iremos Profetizar Aos céus abertos Sobre este lugar Derrama a Tua Chequina Em Teu nome iremos Em Teu nome iremos Profetizar Aos céus abertos Aos céus abertos Sobre este lugar Derrama a Tua Chequina Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Minha esperança no amanhã Confiarei somente em Ti Graça maior Graça maior Graça maior que me adorou Hoje eu vivo Em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade Bondade Justiça Nós encontramos Nós encontramos em Ti Verdade Fidelidade 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 É o que vivemos em Ti Confiar Graça maior Graça maior que me adorou Hoje eu vi em teu amor Confiarei somente em ti Bondade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Com meus olhos em ti Eu verei suas promessas com ti Enfirmado estarei No deserto eu não vou desistir Com meus olhos em ti Eu verei suas promessas com ti Enfirmado estarei No deserto eu não vou desistir Bondade e justiça Verdade e justiça Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti Bondade e justiça Nós encontramos em ti Nós encontramos em ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em ti É o que vivemos em ti Que vivemos em ti É o que vivemos em ti Obrigado.